Na reportagem de hoje da série Elas por Elas, nós vamos descobrir qual é o perfil da mulher do século XXI. Uma geração que está mudando o conceito. O que pensam as mulheres de hoje, do século XXI? Eu quero subir na vida e ser melhor, ganhar mais dinheiro. Nunca parar de aprender e estudar, tanto para a minha carreira quanto para a minha vida pessoal. Tecnológicas determinadas, jovens, maduras, elas têm um estilo próprio. Sem se importar com a opinião dos outros, se você quer mudar, então mude por você. Afinal, caminhamos no mesmo tempo. Eu gostei, na evolução da mulher, é a informação, ela busca a informação. A mulher bota bumbum grande, feitão. É o mundo moderno, você tem que acompanhar. A nova geração de mulheres já sabe que tem papel importante na sociedade, na economia, estão cada vez mais conectadas. Seis a cada dez mulheres admitem que mudaram os hábitos de compras por causa das redes sociais. E esse é um espaço bastante feminino. É aqui que a gente se reinventa e atualiza as definições de sucesso, bem-estar e família. Novas configurações que já se refletem no dia a dia. Fira pra você. É nas redes sociais que a coach de carreira Carolina, de 36 anos, influencia e também é influenciada. Eu procuro consumir tudo que vem de informação do meio corporativo e do meio empresarial, porque tem impacto direto com a minha carreira. Eu procuro consumir conhecimentos gerais mesmo. O foco de Carolina é o sucesso no trabalho. E filhos? Filho pra mim nunca foi um sonho de gerar, sempre foi um sonho através da adoção. Então frente a isso, o meu relógio biológico não tem impacto. Carolina está no grupo de mulheres que priorizaram a carreira e adiaram a maternidade. E essa tem sido uma tendência no Brasil. Segundo o IBGE, em dez anos aumentaram os casos de mulheres que tiveram filhos depois dos 35. Em 2008, foram quase 310 mil. Já em 2018, foram mais de 460 mil mulheres. A mulher não é de função hoje em dia. Ela faz um pouco de tudo, ela tem vários papéis na sociedade. Às vezes abre mão da própria escolha de ser mãe para se tornar uma excelente profissional. Maria do Carmo é especialista em reprodução humana. Segundo ela, de cada 10 mulheres que procuram a clínica de fertilização, 3 desejam congelar os óvulos. Um procedimento que custa, em média, 18 mil reais. Congelar os óvulos é ter uma cartinha na manga. Porque se no momento em que ela definir, agora eu quero pensar em constituir uma família, ela vai primeiro tentar. Lara está nesse time. Aos 36 anos, a médica capitã-tenente da Marinha trabalha e muito. Congelar os óvulos surgiu como uma opção. Então eu penso em congelar os óvulos para quando eu tiver mais tempo, para me dedicar talvez a criança e não focar tanto na minha carreira, poder fazer o uso dos óvulos de uma maneira que eles estejam ideais. Entre as famosas, não faltam exemplos de quem recorreu ao tratamento. Ivete Sangalo congelou os óvulos aos 40. Cinco anos mais tarde, ela teve as gêmeas Marina e Helena. As atrizes Paola Oliveira, Camila Rodrigues e Jennifer Aniston também fizeram o procedimento. E quem iria imaginar que uma mulher de 50 anos poderia se apresentar no Polidense para uma plateia de quase 100 milhões de telespectadores? Jennifer Lopes fez um espetáculo num dos momentos mais caros da TV americana, o intervalo do Super Bowl. As mulheres do século XXI não têm medo de envelhecer. Elas apostam num novo conceito de beleza. Nunca imaginei que eu seria uma referência, porque as pessoas às vezes me param na rua, elas não acreditam que isso é um cabelo natural e elas me perguntam, nossa, mas o seu cabelo está tão lindo, quem fez o seu cabelo? Eu falei assim, eu mesma. Eu acho que ser mulher é hoje você não precisar se sentir amarrada a qualquer tipo de regra. A mulher atual tem que focar no seu profissional, na educação e ser pessoas melhores, mas isso é o mundo inteiro, não é só as mulheres. Na reportagem de amanhã a gente vai mostrar as super mulheres. Isso mesmo, mães que se desdobram para dar conta do trabalho e dos filhos.